Chegando mostrando que a ferra venera o lockout e o round Os beat quebrando a comédia e o golfer a caralho e vivando a underground Cuidado com o fute, espera, lembra de toda a ferra, fica na playground Eu cobro mesmo de quem é a repensagem bonita e é só background Meu pai de desfile 3, 2, 1, e o mar! Pega a visão do meu mano que eu vou te amassar porque eu sou um gênio Pega a visão do meu mano que agora eu já tô cedendo Até que a guerra gênio não manda o seu nível tá lento E você tá ligado e você vai tentar pegar o meu argumento Mas calma que faltam duas, era inter... É, e não faltava, mano, chega o rimando no beat, sabe que tu é freguês Eu te amassei lá naquela porra daquela usina, vou roubar o diamante outra vez Tu e o otário, mano, tá ligado que eu te mostro o meu universo Que essa MC eu te ensino, porque ainda você não sabe quanta verso Ó, ó, ó Só que agora, meu mano, cê sabe que Jeberi matou com uma trajetória Naquele dia você ganhou o elogio, eu tô com ele, é que é outra história Então se liga, meu mano, sabe que hoje tem briga, sabe que eu faço intriga Mas o Jeberi chegou e hoje a porrada vai na sua... É história, parceiro, na moral, tranquilão Já que é história, cê tá falando com o atual sete vezes campeão Então baixa a bola, meu mano, ó, agora aqui é a escolta Baixa a bola aí, vocês dois, porque aqui a batente é muito mais alta Mas infelizmente, você é o começo, eu sou o fim Você tem sete vitórias, mas quantas vezes cê ganhou de mim? Cê ganhou de mim, ganhou de mim Se você é bravo, o rapaz é seu amigo, eu falei que cê feitou um braço de Shaolin Yo, sabe que agora, mano, eu tô bem, ele não ganhou de você E fala pra geral, por que cê tem o título que cê tem? Né? Cê tá ligado, mano, tá ligado que eu tô forte como a Aguila Você só tem esse título, mano, porque pra ele você sempre é um chila Só que, mano, você tá ligado que tu é um afraguês Ele falou que foi sete vezes campeão, só que hoje não tem outra mais vez Só que, mano, se liga, eu me imborei mais da sua ave Tá ligado que eu não tô com meus cria, só que hoje vocês é só um paparazzi Não ganhei nenhuma vez de você, meu mano, verdade do que cê for vai lá Quando eu ia ganhar, eu preferi fazer dupla contigo pra te ajudar a ganhar Tá ligado parceiro? Eu fiz isso que eu tenho um coração Fiquei com pena do GB e fiz ele ser a primeira vez campeão Que é isso, que é isso, ficou pessoal, hein Vamos lá, rapaziada Quem acha que quem levou o primeiro round foi Petin e Jay Mão pra cima e barulho Diferente Quem acha que levou o primeiro round foi GB e GBzinho Mão pra cima e barulho Pra confirmar, GB e GBzinho Petin e Jay Jurados em 3, 2, 1 Petin e Jay, 1 a 0, mais um minuto e meio, solta o beat DJ Pote-se cara do Brasil Pote-se cara do Brasil Pote-se cara do Brasil Tranquilo, parceiro, agora eu sou incrível Eu vim pra ser humilhado, mas pelo visto vocês não estão no nível Amigo, eu falei que queria sair na primeira fase Mas vocês são tão incompetentes que não conseguem completar a frase Não consegue cumprir aquela frase Pega a visão e lembrando que eu abro só a cabeça Como ela abrata a frase Pegou essa visão Da discragem do beat Cê tá ligado e lembrando que eu faço a ideia Mas pode ir e ela transmite Quer abrir a cabeça e sou mano Só que você não Inteligente O rap não abre a cabeça Eu tô aqui pra abrir sua mente Tá ligado mano Pega a visão Porque agora você vai pro vácuo Eu abro sua mente Cê bate a cabeça Cê tá ligado Que eu já tô aqui que baco Só que GB Trava no beat Cê tá ligado Que pra abrir tu é trapo Mano Hoje eu vou abrir a sua mente Só que vai ser como um machado Só que cê liga meu marido Que agora eu rimo Olha em brasa Você falou que quer beber na banca Obrigado por da razão que eu falei Esses caras não mandam freestyle Não vão plantar uma frase Eles são o que? Na moral Parceiro Manda um tranquilão Valeu Essa fase acabou pra vocês aí Agora Acha que é bravo né mano Mas infelizmente não aguenta esse banque Feche o preto e o branco Porque agora eu fomei o Ying Yang Pegou a visão e não mano Por isso que eu te mostro Se eu nem se suporte Se eu é tipo o Ying Yang Eu ouvi da China Se eu linto a norte É Que abri a cabeça Com o machado mano Mas você não faz o que eu fiz Não tem potencial pra isso Porque cê não lhe limpa Porque eu sou o machado de Aziz Tá fudido meu mano Pega a visão Vim da terra do nunca E é que você nunca me ganha mano Que é essa canelada na nuca Ei Só que você é muito fraco Eu dropo agora no beat Cê sabe que agora eu falo Também você é little shit Então na mão eu rimo Cê sabe que é na improvisação Olha se eu não abri a sua cabeça Com o machado eu abro ela Com a minha própria mão Então Que isso Vamo lá rapaziada Quem acha Que quem levou O segundo round Foi Patin E Jay Mão pra cima e balança Marulho Quem acha que Quem levou esse segundo round Foi GP E GBzinho Mão pra cima e barulho Uou GP e GBzinho Uou Patin E Jay Uou Jurados em 3 3 2 1 Patin E Jay A vossa Pra próxima fase Rapaziada